A quantidade de carne embarcada foi menor. Há restrições da União Europeia ao produto... Não termina em paz o 2010. 2010. Show Luiz Fabiano soltou a bomba. Dominou, vai bater, bateu! Gol! Ano que vem não tem mais. A posição de público com... Festa Tricolor. Não é melhor ter ficado calhado, não. E de volta à Série A, o Vasco começa o ano embalado e fica apenas com a vaga da Sul-Americana. Fábio, exemplo. Presidencialismo. Um presidente... Mas num... Mesmo uma barbada e o Tricolor de Conca, depois de 26 anos, voltou a sorrir no campeão. Tricolor, salve o rei. Dentro de casa, então temos que agredir a equipe deles aí e procurar sair com a vitória hoje. É, e olha só quem também queria... Aproveitam o calor que faz agora em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de até 28 graus. E tem previsão de chuva fraca. Nem se fala. Em 87, eu cheguei para poder passar 15 dias de férias e já tenho 23 anos. Umas férias prolongadas. Foi ela que nos convidou, vereadora, para prestigiar essa data especial. Somado a isso, as polêmicas arbitragens. Corintiana, por 1 a 0 no Pacaembu. Que os conduziu até o local do crime e de lá deu fuga para eles também. E a Marina. Com vistas a resolver o problema jurídico e de construção do aeroporto de Goiânia, o... São Ana de Quixalá. Esses crimes, esses pequenos crimes, eles são costumeiramente praticados aqui na cidade, né? Crimes como assalto a pequenos... ...de 2 mil euros. As ruas e estradas ganham mais chave e elegância com o novo Citroën Aircross. Design inovador. Obrigado, eu quero dizer... Obrigado. Nada, gatinha. Aí, tá fim de sair sábado da noite? Soberba, dinheiro, ama, não. Eu espero que isso seja entendido. Eu espero... Casou com uma menina linda, já deixou a menina pra ir pra cantar e é como tão. Nove meses e três... Do Ricardo Barão. Que caralho faleceu aí neste feriado, né? Não sei se foi no feriado qual foi. Bilhões de pessoas no mundo. Isso quer dizer que o espaço, a disputa por comida... Mata! A senhora gosta de chocolate? Ah, claro que gosta. O planeamento são quatro coisas, basicamente. Água pluvial, a água potável. Então foi feito um programa. E tem que ter uma galera. Tá, mas... Não estiver familiarizado com o assunto e ouvir algo como isto? O ano Chopin foi o Estúdio Clio, então nós desenvolvemos a... É, do Tapinho Obá, tem... Brasil Central e é o pessoal de Teresina. Encontro com o público. Olha... E as crianças ficam muito dentro, né? Pecamos em nenhuma formação discutir que... 27%... Essa pesquisa mostrou 27% dos alunos... Eu, aliás, fico dizendo que... Em destaque hoje... A hipótese do autor vier a perder a causa e... Ele é utilizado aqui apenas para as atividades solenes, né? E as pessoas não podem andar, a gente tem essa preocupação de... A revisão tem uma importância fundamental para o nosso trabalho. Nós temos equipes que trabalham em regiões bastante... Eu disse, você está reestruturando o solo para que... 80% de desconto, você só encontra na... Eita... Você liga para cá... Aonde a gente consegue ativar... ...se muito... Com... Teve um avanço assustador no Brasil este ano... Castelos opulentos... That's why in the Church of God... We do... Quando eu comecei a trabalhar... Que impulsionam as pernas... Que impulsionam as pernas... Livro de cartas dos... ... ...mortal... Terão que ter no seu quadro de... Deu... ... ... ... ... Amém. 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 É sempre assim, ano novo a expectativa. Cada ano a gente sonha mais e mais. É isso. Se não der certo, sonha mais no próximo ano, é. Tem que conseguir, né, não? Feliz ano novo! Uhul! Para vocês também. E faltam poucas horas para começar a maior festa de Réveillon que Belo Horizonte já viu, né, Elisa? Nós vamos agora voltar ao palco, né, das comemorações com a repórter Fabiana. E a ligação da corrida com outras atividades físicas. Olha... ...da receita, devia ouvir os dirigentes da campanha da Dilma... ...devei ouvir... O seu coração. ... ... O que acontece com o seu tímido... ...meio-dia e quarenta e cinco. O que eu estava vendo, ele fazendo um milagre na travessa... ...o que eu estava vendo, ele fazendo um milagre na travessa... ...o que eu estava vendo, ele pensando, feria... ...o que você deve ver... ...antes do rádio e cinco... ...locutor, a asks... ...diz, mas Amox, criança, eles vão querer ouvir. Agora isso é fácil, é só sintonizar a Mox Tempo Cobertura nacional com previsões metodológicas São beijos, são abraços, são pa... As últimas novidades sobre bem-estar e as respostas e dicas O que é tão bom quanto ouvir o Maracanã inteiro gritando pelo Flamengo É ter uma... Na Mox Corinthians você sabe de tudo o que acontece com o Flamengo